diversas atuações, e assim que eu fiquei grávida, uma das minhas funções, que é semestre de cerimônias, algumas empresas achavam que era demais pra mim, assim, pra ficar muito tempo em pé, ou então que não achavam interessante, aí decidiram até com um termo que era assim, ah, pra não te desgastar, pra você não ficar tão cansada, a gente vai te deixar um pouquinho descansar nesse período de maternidade, enquanto na verdade eu realmente não querer que eu exerça aquela função grávida, né, a gente vê que tem mudado muito, algumas empresas já têm aceitado, exatamente, mas pra dispensar, pra dispensar pelo fato da gravidez, mas assim, algumas empresas já têm aceitado mais, assim, e é curioso porque quando a gente estava planejando a gravidez, meu marido e eu, a gente sabia que talvez a gente perdesse algumas fontes de renda, assim, precisamente por ser uma apresentadora que estava grávida, a gente não via muitas dessas condições, a gente pensou que não ia ter tantos, eu tive ainda, continuei tendo convites, mas realmente uma parte delas não foi por uma questão de cultura, de não ter uma visibilidade muito de mulheres grávidas naquela situação, e a mesma coisa no mercado de trabalho depois com o bebê, né, que administrar tudo isso fica muito mais difícil. Mas hoje, fazendo uma comparação, uma avaliação, a senhora acredita que uma mãe, por exemplo, consegue produzir mais, como nós falávamos há pouco aqui no estúdio, consegue hoje enfrentar, né, a sua profissão, né, com mais excelência? Fala um pouquinho sobre esse depois, porque o filho já tem quanto tempo? Filho ou filha? Tem quantos anos? É, o filho, o João, ele tem sete meses, e assim, com um mês de gravidez, como eu tenho uma empresa, uma startup, eu já comecei a voltar a trabalhar, a participar de algumas reuniões, e desde então, assim, a gente tem mudado, as mulheres têm conseguido conciliar, e eu acredito que muito por causa da rede de apoio, a rede de apoio tanto da família, dos amigos, mas a rede de apoio paga também, com babás, então, eu tenho conciliado muito o meu trabalho como sócia fundadora de uma startup de tecnologia, graças a tanto o trabalho de babás, e com o trabalho de famílias que ficam com o meu filho, mas pertinho ali de mim, para eu poder acompanhar, até como a Monique disse, né, que ela falou, assim, que é bom viver essa primeira infância junto com o seu filho, então, assim, eu faço questão de estar perto, mas eu preciso trabalhar, então, eu fico ali, aí vem, vem mamar, e depois eu devolvo lá para eles ficarem cuidando, colocarem para dormir, e depois continuo trabalhando. Tem sido muito mais fácil, a gente tem tido uma aceitação maior, a gente tem conseguido isso, graças a eles de apoio, mas algumas situações ainda são complicadas. Nesse exato momento, eu estou no Rio de Janeiro, participando do Web Summit, que é a rede de Portugal, e eles não permitem que um marido, uma babá e a criança vá com alguma mãe para lá. Eles estão tentando mudar isso, mas já é um empecilho, ou seja, eu preciso apresentar a minha startup, eu preciso apresentar o meu negócio, sou eu que apresento, sou eu que falo, sou eu que faço parte dos pits, e eu não estou conseguindo levar o meu filho João, então, graças a Deus, eu tenho meu marido, que é super parceiro, está ficando com o João, eu tiro o leite para o meu marido oferecer na mamadeira, e a gente vai tentando conciliar essas várias funções de mãe, de empreendedora, mas não é fácil, tem sempre esses percursos, como um evento desde grande porte, que já se posicionou falando que numa próxima edição vai ter um espaço para as mulheres que são mães e querem continuar amamentando, ele perde seus filhos, mas que hoje não tem, e aí a gente tem que fazer um malabarismo, tem que fazer uma série de ações diferentes para conseguir continuar trabalhando. Obrigado. Obrigado.